Como você bem falou no início, nossa sociedade, a gente passa por muitos momentos de preconceito e as crianças, infelizmente, elas também não estão livres disso. É importante falar que o preconceito é um tipo de violência e dentro da escola, com a criança, a escola é o segundo lugar, às vezes até o lugar que ela passa mais tempo da vida, além da casa. Então, acontece, principalmente na escola, pode acontecer alguns episódios de preconceito, que é um tipo de violência e que pode acarretar outras coisas, inclusive o bullying, que é um outro tipo de violência também. Então, é importante conversar sobre isso com as crianças e empoderá-las para lidar com esse tipo de situação. Nós vimos aí na Copa do Mundo agora o jogador Fernandinho, né? Ele foi ele em que a bola resvalou e entrou. E aí, todo mundo o crucificou porque ele fez o gol contra. Ali foi uma fatalidade, né? E, inclusive, sobre aspecto racista, ele foi massacrado nas redes sociais. Nós temos um vídeo aí para falar exatamente sobre essa questão do racismo e eu quero pedir a produção para colocar para a gente vê-lo e depois a gente vai comentar um pouquinho. Claro. Ok? Então, na tela, produção. Eu acabei de pegar minha filha na escola e eu moro em prédio. Chegando aqui no prédio, ela viu um grupo de meninas brincando no parquinho e pediu para brincar também. Eu deixei. Quando ela chegou perto das meninas, antes mesmo de dizer oi, antes mesmo de dizer olá, antes mesmo de dizer qualquer coisa, as meninas já correram cada uma para o lado. Aí ela tentou se aproximar de novo, pediu para brincar junto. E as meninas continuaram rindo e fugindo. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar e fiz essa foto. Eu chamei ela e falei, filha, as suas amigas não querem brincar com você? E ela me respondeu, mãe, é sempre assim, mas não tem problema, não me importa, eu gosto de brincar sozinha. O que eu fiz de errado era o que as mãozinhas dela perguntavam, sabe? Não existe forma mais honesta de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Não existe forma mais real, mais próxima, mais vívida de eu explicar para vocês o que é a solidão de uma mulher negra. Uma solidão que começa na amizade e que se perpetua durante toda uma vida. As crianças aprendem com as estruturas muito cedo a reproduzirem o racismo. As crianças aprendem de uma forma assustadora a serem racistas. Uau, testemunho forte aí a respeito do racismo, né? Ali, Amanda, no depoimento dessa mamãe, quando ela perguntou, filha, mas e o que que é? Elas não querem brincar com você? A filha, ela também se defendeu dizendo, olha, eu prefiro brincar, é assim sempre, mas eu prefiro brincar sozinha. Não, não é. Eu não conheço, não existe, até não é natural uma criança querer brincar sozinha. Então, ela está com dois problemas ali, o dessa segregação ali, né? E o de não se ver ali ou até se permitir também, não, eu quero brincar e eu vou brincar, poxa. Sim. Não é isso, Amanda? Sim, com certeza. Não é natural isso para a criança, né? Ela ficar sozinha. Inclusive, é extremamente importante e ela quer participar, ela quer fazer parte do grupo, ela quer estar ali em conjunto, né? Então, por isso que é importante fortalecer isso com a criança, né? A questão da autoestima e isso que você falou, ela realmente, ela se defendeu. Então, assim, são formas de defesa, né? Então, a criança ou ela diz que prefere, não, eu gosto assim, eu prefiro brincar sozinha como uma forma de defesa. E tem a criança também que ataca, né? Que usa o ataque como uma forma de defesa também. Então, começa também a ser até preconceituoso com outras crianças, porque é uma forma que ela tem de se defender. Quando fala dessa defesa e ela diz assim, eu prefiro brincar sozinha, ela também pode incorrer ali até no temor em relação à reação da mãe ali, no caso exemplificado. Se eu falar que eu quero brincar e que eu não estou bem, minha mãe vai gerar uma situação e vai gerar um problema para eu resolver. Ela pode pensar assim também? Sim, sim, claro. Porque geralmente é isso que acontece, né? Sim. Quando a criança, ela relata um problema para os pais, a primeira atitude dos pais é irem lá e resolver a questão, né? Nenhum pai quer que o seu pequeno, quer que o seu filho sofra, né? Então, ele vai lá e tenta resolver. Isso, para a criança, pode tornar até um problema maior dentro desse grupo, porque ela pode, o preconceito, né? A violência, ela pode até aumentar. Então, realmente é uma questão. E nós vivemos aí nesse país miscigenado, aí temos muitas raças, muitas cores e é o que torna exatamente o nosso país tão bonito como ele é. Então, a gente vê, por exemplo, a Carol, uma loura, ela é casada com um negro. Isso é muito legal. A gente fica brincando aqui, né? Imagina a filha da Carol, aquela menina moreninha, de olho verde. A menina, porque puxa o lado do pai, assim, com o olho verde da mãe, que lindo que seria, né? Então, isso que é muito bacana. E não tem ninguém que não tenha ou um parente ou um amigo muito próximo que não seja de uma cor diferente da sua no nosso país. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.